Acabou assim? Acabou, vamos lá. Você está de novo? Sim. Está tomando? Boa noite. Esse é o Encontro. É um jantar de Ano Novo e de aniversário. Meu aniversário e meu aniversário de pai que se realizará amanhã no Gui Primeiro. Conosco estão aqui presentes eu, Fernando, Daiana, minha namorada, da Lucrado, Adriano, meu cunhado, e Fernanda, de baixo, daerno. Pois é. Ainda minha irmã, o Fabrício. A bolotinha. E meu pai que está filmando aqui. Volta. Filma, vira a janta aí, Patrícia. Aqui é eu, pronto. Pois é. Tchauzinho. Nós já jantamos, agora vamos para a sobremesa. Não deu tempo de filmar a janta porque a gente esqueceu. Já vai dar a sobremesa aqui. O que é que é isso aqui mesmo? Não. É um negócio para ir junto com o rosto. Pronto, vamos comer. Agora, agora, não. Será que eu mais não comer não, né? O que é isso aqui? Ainda não, não. Não, não. É um negócio para ir junto com o rosto. É um negócio para ir junto com o rosto. Vai, vamos lá. Mostra aí que está tudo bem. Tá. A primeira coisa. Ele tem que ter muita coisa ali, rapaz. Espera aí. Mostra aí, seu pai. Você está bem, né? Hã? Fernando, legal o tempo de palco tem que se descargar, ele tem que ter esse inverno. Não, não, não. Não, não, não. A pista é gordinha. É 10 quilos agora. É 10 quilos. Ela falou que... Ela falou que... Ela foi se casada e ele colocou o pé na balança. Isso, ela acredita. Entendeu? Tem gosto de fez ali. Gosto de fez. Não. Não, não. Só por favor. É. Só por favor. É. 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 Pode comer. Pode ficar à vontade. É. 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 Estimação, sabe? Esperando hoje, lavando a louça, fazendo... Recolhendo tudo... A mesa... Aquele dia, sem dúvida, ele vai passar uma semana descansando. Coisa mole, né? Que mole. A sensação que ele é leve. Fim... 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 Não vem do tempo, não Desce desde o dia durante, estou jantando. Quando saem do challenge dela, o inglês está indo para você. Muito obrigado! Hoje, está ai uma bola! Isso, certo! Nojo Dois é um этойado, né? É! E o chulete para o chuletini! E assim!? É? Fim... Não sei, não sei qual é a certeza美味íaca? Aí Há Campeão, quando saem da espresso e they are playing, na fáceira de Johann? Eu gosto de creme de leite, eu não gosto de creme de leite. Eu gosto de creme de leite, eu gosto de creme de leite. Eu gosto de creme de leite, eu gosto de creme de leite, eu gosto de creme de leite. Eu gosto de creme de leite, eu gosto de creme de leite. Eu gosto de creme de leite, eu gosto de creme de leite. Eu gosto de creme de leite, eu gosto de creme de leite. Tchau, tchau, tchau!